Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do CDD. E antes de eu apresentar mais um conteúdo relacionado ao Cruzeiro, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Se você torce para o Cruzeiro, com certeza você vai curtir o canal. No mais é isso, bom vídeo a todos! Bom, Romulo, cara, que ano insano aí do Cruzeiro, né cara? Tipo, você chegou no Cruzeiro quando? Ano passado, abril de 2021. Tá, então você passou a Série B do ano passado e teve nessa aqui. Então você foi um dos poucos que ficou, né? Porque muita gente saiu da virada daquele time. É, 95% do elenco saiu. Por que você não saiu? Porque eu recebi um convite, na verdade, do Cruzeiro. Eu fiz a minha carreira inteira na Itália, na Europa. E quando surgiu o convite de vir para o Cruzeiro, eu já tinha jogado no Cruzeiro em 2010. Então eu saí do Cruzeiro para a Europa e voltei da Europa para o Cruzeiro. Com essa missão de recolocar o clube na Série A. Então, por ser o Cruzeiro, na hora eu aceitei o convite. Seria algo muito prazeroso recolocar o Cruzeiro na Série A. É, mas do jeito que vocês conseguiram voltar para a Série A, foi, porra, absurdamente incrível. Não estou dizendo que eu desacreditava do Cruzeiro, mas... Mas estava difícil, realmente, né? E assim, vocês não só voltaram, como voltaram campeões com muita antecedência. É, com seis rodadas. Como é que, cara, assim... Você foi o campeão com seus rodadas de antecedência. Eu acho que o acesso foi já... Acesso foi com sete. Foi com sete, foi um ano de tarde. Então, porra, é espetacular, cara. Parabéns para você, para toda a galera do Cruzeiro também. E, porra, o Ronaldão ajuda? Como é que é? Ajuda demais, né? O patrão... Cara, isso é muito engraçado, porque... Quando eu vou para a Itália, em 2011, na Itália só se falava de Ronaldo, né? Ele é fenômeno, ele é fenômeno, ele é fenômeno. E eu joguei contra o Ronaldo no Brasil ainda, quando ele estava no Corinthians, né? No final de carreira. Pô, era o meu sonho conhecer o Ronaldo, tirar uma foto com o Ronaldo. E aí, quando a gente chega aqui, Transição, Associação, SAF, e o Ronaldo compra... Cara, foi um sonho realizado para mim, pessoal, né? Eu sempre quis tirar uma foto com o Ronaldo e escutar o Ronaldo falar para a gente dos objetivos. Cara, isso foi demais, né? Ele, com certeza, revolucionou aí o futebol. Cruzeiro é o primeiro clube a se tornar SAF no Brasil. Agora está vindo todos os outros, né? Vasco, Botafogo, o próprio Bahia, ele está nessa transição. Mais alguns clubes. E foi demais, né, cara? Foi demais. E o interessante é ver o Cruzeiro num momento terrível, desacreditado. Não é que você desacreditou, mas o Brasil inteiro, né? É, já estava na Série B há um tempo, né? É o terceiro ano de Série B esse. É o terceiro ano, isso aí. Nos outros anos deu uma perigada, né? Não, não só isso, né? Porque nos três anos de Série B, a melhor posição que o Cruzeiro tinha conseguido era o décimo lugar. É um negócio assim, a situação que para um time desse não tem nem cabimento, né? Quase caindo para a Série C. Pois é. E o problema é o financeiro. Ano passado a gente ficou quase seis meses sem receber. Para a grandeza do Cruzeiro, isso é inadmissível. E o antigo presidente, o atual, eu digo antigo, né? Porque ele é presidente da associação ainda, dos 10%. Estava remando sozinho, o Cruzeiro não podia mais fazer nenhuma compra a prazo. Então, para o futebol isso é muito difícil. Então, quase todos abandonaram o Cruzeiro, né? Salvo os poucos fiéis, como o Pedrinho dos Supermercados BH, que é um... Esse aí tá... Esse é o cara, a torcida do Cruzeiro é muito grata com ele, porque realmente é um cara que ajuda, né? Sempre ajudou. Mas eles estavam remando sozinhos, né? Uma tempestade, dívida, transfer ban, cobranças. E... Cara, a salvação foi quando o Ronaldo chegou. Vocês jogadores não fazem ideia que ia rolar, não o Ronaldo, mas que ia rolar SAF? Vocês não sabiam que ia acontecer durante o ano 2021, eu digo. Não, eu sabia porque eu sempre tive uma proximidade muito grande com o Sérgio, né? Que é o presidente da associação. Então, ele falava, a gente vai conseguir fazer os trâmites para que seja tudo homologado, para que o Cruzeiro consiga se transformar em SAF, né? A gente vai conseguir a documentação. Então, ele trabalhou árduo para isso. Então, eu sabia. Tinham vários investidores, né? Com o NJ assinado para vir para o Cruzeiro. Só que quando chegou o Ronaldo, né? Parou tudo. Inclusive, o pessoal me contatou, tá? Isso aqui é... Eu tô falando agora, nunca falei sobre isso. Mas o pessoal me contatou porque tinha um grupo de italianos que queria vir comprar o Cruzeiro. Amigos, né? Meus. Então, a gente estava conversando. E foi uma das melhores notícias para mim quando deu tudo errado. Da minha parte. Por quê? Porque veio o Ronaldo, né? Então, não. Para tudo que está chegando o homem aí, ele vai levar o Cruzeiro e vai colocar o Cruzeiro no lugar que ele merece. Então, cara, foi algo que profissionalmente para mim deu... Eu não faria parte, né? Mas, pô, trazer um grupo de italianos para adquirir o Cruzeiro seria legal para mim, né? Uma satisfação pessoal. E aí, quando tudo para porque está chegando o Ronaldo, foi a melhor notícia do mundo, né, cara? Pela conexão que ele tem, pelo ídolo que ele é, pelo cara vencedor em todas as áreas dele. O Ronaldo é ícone para a gente, né? Eu, pô, na Copa de 94, embora ele não estava ali efetivamente em campo, mas a gente viu o Ronaldo já, né? Como o cara que vai salvar o Brasil, e realmente, né? 98 bateu na trave, em 2002 ele acaba levando, sendo o grande protagonista. Então, ele é um ídolo para todo mundo, né? É, isso é uma coisa, né? Que, assim, a gente vê que no Brasil, por enquanto, tirando o Bahia, vai ser interessante a situação do Bahia, porque o Bahia, que vai ser adquirido pelo Grupo City, né, não está numa situação que o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo está. Uma situação financeira muito debilitada, né? Porque precisava disso. Então, a gente vai ver como é que vai ser a situação do Bahia. Mas, tipo, o Botafogo, o Vasco, né? Que foram vendidos para investidores, né? Não que o Ronaldo não seja investidor, mas ele tem um nível de confiança, todo mundo tem um nível de confiança muito grande. Ele foi o jogador, foi revelado no Cruzeiro, né? Apesar de ter nascido no Rio, né? Por que ele não foi para o Rio de Janeiro, né? Bom, de qualquer jeito. Mas, essa coisa é muito diferente, né? Porque você não é uma corporação sem rosto que adquiriu o Cruzeiro, né? Foi um dos grandes ídolos da história do futebol brasileiro. Então, desde o início, né? Você só... E, assim, ele conversou com a gente, né? E, tipo, ele falava que tem o Valadolid lá na Espanha, né? E o quanto ele tem vontade... A parada dele hoje é... Eu quero gerir um grande clube de futebol, né? Essa é a parada dele, né? Eu quero ter sucesso com isso. E é impressionante como que, em um ano, não foi um investimento financeiro insano que rolou esse ano, né? Tipo, de contratação. Não, foi a gestão inteligente que ele fala, né? A gestão responsável, né? Que é um negócio que ele falava muito. Até a questão de... Que ele falava que não... Que o Valadolid foi rebaixado, né? E ele louco com o técnico. Ele falou, cara, eu não vou demitir o técnico porque eu não vou pagar a multa. É uma parada que, assim, aqui no Brasil é inimaginável, né? Não existe. Não existe, né? E aí, mas parece que, assim... A gestão que ele fez, trazer o Pesolano, montar esse time, foi tudo muito acertado esse ano. É... A cabeça desses caras é praticamente machine learning ali, né? Os caras têm uma inteligência fora da curva. Não são humanos, praticamente. A equipe do Ronaldo. Quando eu falo equipe do Ronaldo, falo do meu grande amigo Gabriel Lima, né? Que é o CEO do clube. Ele é fora da curva. Mas o Enrico, né? Que cuida de toda a parte financeira. Tanto Paulo André, o Pedro Martins. Toda a equipe do Ronaldo, os caras são muito capacitados. Impressionante. Porque eles chegaram e o Cruzeiro não tinha receita. Todas as receitas já tinham sido adiantadas. E aí eles chegam, salário atrasado, sem receita, o que a gente vai fazer? E o Ronaldo, ele é muito... É... Frio calculista, né? Ele é torcedor do Cruzeiro, lógico que ele é. Mas quando se trata de negócio, ele tem que estar sempre com os pés no chão, deixar o coração de lado e agir pela cabeça. E o grupo dele, com gestão, conseguiu deixar tudo em dia. Claro que teve essa escala exponencial dos torcedores, que eles chegaram e estavam com 9 mil sócios. A gente já bateu a casa de 70 mil. E a meta é passar do 100 aí. E vai conseguir, né? O Cruzeiro quer ser o clube com mais sócios no Brasil. E aí, sem receita, como que tu consegue colocar tudo em dia? Como tu consegue fazer um investimento no futebol, que é crucial para que o clube consiga voltar para a Série A? Então foi gestão pura. Gestão pura. E tem que dar os parabéns para a equipe do Ronaldo, porque eles revolucionaram o futebol brasileiro. Mas e dentro?